Vamos para o próximo problema. João tem hoje o triplo da idade de José. E daqui a 57 anos, João será 20 anos mais velho. Quais são as suas idades? Caramba, por que daqui a 57 anos que ele vai ter que ficar 20 anos mais velho? Por que não pode ser daqui a 50 anos ou daqui a 20 anos? A diferença de idades é sempre a mesma. Se ele é 20 anos mais velho, daqui a 57 anos, ele já é 20 anos mais velho. A diferença entre as idades de duas pessoas é sempre a mesma. Então, João sempre foi e sempre será 20 anos mais velho. Então, esses 57 anos aqui é só para enrolar. Bastava ter dado essa informação. João é 20 anos mais velho que José. Então, vamos pensar só no hoje e ver essa diferença de idade aqui. João tem o triplo da idade de José. Então, vamos chamar a idade de João de 3x e a idade de José de x. Pronto. São as idades de hoje, né? A idade de João é o triplo da idade de José. Essa diferença aqui, que vale 2x, vai ser a mesma diferença que vai ter daqui a 20 anos. Oh, desculpe. Daqui a 57 anos. Essa diferença sempre vai ser 20 anos. 2x, então, vale 20 anos. Então, x vale 10 anos. Então, hoje, João tem 3 vezes 10, são 30 anos. E José tem 10, que é x, e são 10 anos. Então, cuidado com a pegadinha aqui, né? Onde é que eu vou usar esse 57? Deve ter alguma coisa errada. Não apareceu nenhum 57 nas minhas contas? Cuidado, que tem muitos problemas que tem números assim. Números, para você ficar pensando, que tem que usar no meio das contas, e, na verdade, você tem que entender do assunto para poder resolver. Tá? Então, o importante nos problemas de idade é isso aqui. A diferença de idade entre duas pessoas é sempre a mesma, no passado, no presente e no futuro. Imagine que eu fizesse um problema assim. Eu sou 10 anos mais velho que José. Daqui a quantos anos que eu vou ser 5 anos mais velho que José? Nunca vai ser. A diferença hoje é 10 anos? Ela vai ser 10 anos sempre. Então, toma cuidado com esse tipo de problema. Muito bem. Esse aqui não é um problema de idade, mas é um problema que envolve propriedade da multiplicação. Nós temos dois números que multiplicados dão como resultado 420. Então, para variar um pouquinho, eu vou chamar de A e B. Multiplicados, eles dão como resultado 420. Eu vou pegar um desses números e vou subtrair 5. Como resultado, esse produto não vai mais ser 420. Ele vai diminuir, porque você está diminuindo um dos fatores, né? Esse produto vai passar a ser 350. Esse fator foi mantido, não foi alterado. Então, olha só. O que aconteceu com o produto pelo fato de eu ter diminuído 5 unidades nesse fator? Ele diminuiu de quanto? Diminuiu 70. Então, se eu diminuir 5 aqui e o produto diminuiu 70, quer dizer que esse número vale quanto? Já fizemos um problema parecido com esse. Esse número vale isto, dividido por isto. Ou seja, essa diferença, dividida por essa diferença. Então, 70, dividido por 5, igual a 14. Então, a gente conclui que esse número B vale 14. E agora eu já posso descobrir quem é o número A. Olha só. A vezes 14 dá 420. Então, quem é o A? O A vai ser igual a 420, dividido por 14. Isto aqui vai dar 30. Então, o A vale 30 e o B vale 14. Está certo isso? Vamos conferir? É sempre bom conferir. Sempre sobra um tempinho no final da prova para você conferir estes resultados. Então, vamos conferir aqui. 30 vezes 14. 30 vezes 14. 30 vezes 14 dá 420. Eu vou pegar agora o 30 e vou diminuir 5 unidades. Eu estou só conferindo para ver se o resultado está batendo. Se eu diminuir 5 unidades, esse 30 vai virar 25. Então, ficamos com 25 vezes 14. Quanto é que é 25 vezes 14? Só fazer a continha. Você vai ver que 25 vezes 14 dá exatamente 350. Então, bateu com o resultado. É o que o problema falou. Diminui 5 unidades em um dos fatores e o produto diminuiu para 350. Então, está certinho. Os números são 30 e 14. Bom, então, este aqui é o último exercício deste capítulo. Daqui para frente, são só questões. Temos cerca de 10 questões que caíram em concursos. Vamos olhar aqui, então. Subtraímos um número de 256 e ele ficou 9 vezes menor. Qual é este número? Ah, isto aqui é uma tentação. Vou fazer um desenhozinho aqui. O número ficou 9 vezes menor. Eu vou colocar, então, o número 9 vezes menor como sendo um quadradinho. E o número original, antes de ser subtraído, eu vou desenhar ele assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número era este. Eu subtraí 256 e ele ficou pequenininho. Ele ficou 9 vezes menor. Por isso que eu coloquei aqui um quadradinho e aqui coloquei 9 quadradinhos. Essa diferença aqui, que são 8 quadradinhos, foi o que foi subtraído do número 256. Pronto, o problema está resolvido. 8 quadradinhos vale 256. Então, o quadradinho vale 256 dividido por 8, que vai dar 32. Que beleza, hein? Então, vamos colocar aqui. O número original era 9 quadradinhos, ou seja, 9 vezes 32. 9 vezes 32 vai dar... 288, está certinho? Então, o número era 288. Eu subtraí 256 e fiquei com o resultado 32. Olha só, olha só, esse número, que é o resultado, é 9 vezes menor do que o número original. Então, a resposta, o que o problema está pedindo? Qual é esse número? A resposta, o número é 288. Vamos ver, então, um probleminha aqui, que caiu na prova do Colégio Militar. Qual é o menor número natural que devemos subtrair do número 6.280, de modo a obter um número cuja divisão por 73 seja exata? Na verdade, esse problema aqui é bastante fácil. É que a gente se confunde, porque ele tem números um pouco grandes. Mas o mesmo problema poderia aparecer com um número menor. Por exemplo, qual é o menor número natural que devemos subtrair de 22 para que a divisão dele por 4 seja exata? Olha só, 22, vou subtrair alguém daí para dar uma divisão exata quando eu vou dividir por 4? Ah, eu tenho que subtrair 2, porque se eu subtrair 2, ele vai virar 20. E 20 dá divisão exata quando eu divido por 4. Como que eu descobri que era para subtrair 2? É porque eu fiz essa conta aqui, 22, dividido por 4, dá 5 e resto 2. Esse é o resto da divisão desse número por 4. Então, se eu tirar dele esse resto, o que sobra vai dar uma divisão exata. Ah, então, é a mesma coisa que eu tenho que fazer nesse problema, só que os números são maiores. Eu vou ter que fazer a divisão de 6.280 por 73 e ver qual vai ser o resto dessa divisão. Ninguém merece uma conta dessa, hein? 628, dividido por 73. Caramba, não é 62 por 73, 628. Então, isso aqui vai dar 8. 8 vezes 3, 24. Vão 2. 7 vezes 8, 56. Mais 2, 58. Subtraindo, nós vamos ficar aqui com 4 e 4. Abaixo o zero. 440 dividido por 73. A gente elimina aqui as unidades. Fica 44 dividido por 7. Só que a gente tem que conferir se está certo depois. 44 dividido por 7 são 6. Então, 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 7, 42. Mais 1, 43. Subtraindo, isso aqui vai dar 2. O resto é 2. Então, o menor número que eu vou subtrair daqui para dar uma divisão exata por 73 é 2. A resposta certa, então, é a letra A. Outra questão que caiu na prova do colégio militar. O número natural antecessor do algarismo das unidades, do número que é um produto de 224.563.768 por... Ah, não vou ler isso aqui, não. Mil, milhão, bilhão, trilhão. 31 trilhões, 235 bilhões, 888.963.654 é igual a... Olha só. Toda vez que você encontrar números gigantescos aqui, numa prova, saiba que não é para fazer a conta. É para você fazer de algum jeito mais rápido, tomar algum atalho que dê o mesmo resultado. Eu não preciso fazer essa multiplicação para saber qual é o algarismo das unidades. O algarismo das unidades, basta eu pegar o algarismo das unidades desse número e o algarismo das unidades desse número e multiplicar. Então, qual vai ser o algarismo das unidades do produto? 8 vezes 4, 32. Então, esse produto todo vai terminar com 2. O resto não me interessa, eu não preciso. Eu só tenho que saber o algarismo das unidades, que é 2. Porque eu tenho aqui um 4 vezes 8, 32, que termina com 2. O problema pede qual é o número antecessor desse algarismo. Olha, se o algarismo é 2, o antecessor é 1. Então, a resposta é 1. Tem aqui uma pegadinha. Quem tivesse distraído, ia multiplicar 4 vezes 8, 32. Ia achar que antecessor de 32 é 31. Ia responder isso aqui. Mas não é isso. Ele pergunta em termos de algarismo, tá? Então, o algarismo das unidades é 2. Apesar do produto aqui da 32, a gente só pega o último. É 2, termina com 2. Então, se você pega o antecessor, o antecessor é 1. Então, se você pega o antecessor, o antecessor é 1. Então, se você pega o antecessor, o antecessor é 1. Obrigado.